Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mastibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar através das perguntas e respostas. Você pode deixar suas opiniões, seus pedidos de pauta e tudo mais, suas dúvidas. Mas, quer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração de conteúdo aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre guias de pesca e referências, né? Às vezes o guia de pesca não é exatamente, somente aquele cara que você contrata, mas um amigo conhecedor pode servir... Deixa eu desligar o alarme aqui. Pode servir de guia para você. Por quê? Porque ele domina mais a situação, ele já conhece mais a situação, os pontos, o comportamento ao longo do ano e tudo mais. Isso, pessoal, por incrível que pareça, tem muita gente que o orgulho fala primeiro, tá? O orgulho fala primeiro e é reticente ou evita ou às vezes até acaba desvalorizando o serviço de um guia, tá? Ou de buscar referência. E aí eu falo para vocês que você consultar pessoas de referência, outros pescadores ou guias, logicamente o guia, ele não vai ficar te fornecendo, né? As informações através de ficar enchendo o saco dele pelo WhatsApp, né? Aquilo ali, isso... Ah, que isca que usa? Ó, onde está dando peixe? Ó, que modelo que usa? Ah, e agora? Isso é a época do ano. Como é que usa? Como é que trabalha a isca? X, Y, Z... Isso daí é o trabalho dele. Então, o guia, você vai contratar ele, né? O serviço dele para ele te guiar e, eventualmente, muitos dos guias de pesca, né? Que não são os piloteiros, os guias de pesca vão te passar conhecimento, tá? Vou fazer um vídeo especial sobre piloteiro e guia de pesca para vocês entenderem a diferença, tá? Mas vamos voltar aqui para a questão do orgulho, né? Das pessoas e, às vezes, não buscar referências, não terem a humildade de ir com a cabeça aberta fazer uma pescaria, né? Para aprender, né? Então... Ou, às vezes, simplesmente para economizar, sabe? O guia, pessoal, ele vai te dar referências sobre iscas que se usa na região, equipamentos, montagens, cores, tipos de trabalho que funciona na região e naquela situação específica de pesca, tá? Então, você tem, às vezes, durante... Bom, vamos primeiro no macro, né? Durante o ano, você tem comportamentos diferentes dos peixes, né? Que pedem trabalhos iscas e tamanhos diferentes, tá? Isso, quem já pesca há mais tempo, tem isso claro, tá? Claro na cabeça que, olha, uma pescaria de inverno, uma pescaria com peixe um pouquinho mais letárgico, então você precisa de um trabalho um pouquinho mais facilitando para o peixe e tal. Mas nada impede que, no verão, você tenha, por alguma função, alguma característica climática, ou de parâmetro de água, ou do dia que você vê que o dia, meu, tá difícil. Você tem que mudar a técnica, tá? Ainda que, naquela época, seria a época top, peixe estourando superfície e tal. Mas existem, né, os dias ruins. E aí, o guia vai te dar a letra para aquele dia. Olha, vamos trabalhar diferente. Vou fazer uma pescaria de sujita, semana passada, retrasada, antes do carnaval. Poxa, calor, calor, sol, água lá para a cananeia estava numa cor boa, e o peixe de boca fechada. Um dia mais difícil de pesca. Aí, fomos lá, matamos, eu, a gente já tinha matado, né, já antes de sair da coisa, eu tinha visto que tinha, do porto, a gente tinha visto que a pressão tinha abaixado, e tinha abaixado muito para o nosso padrão aqui, tá? É, aqui, padrão aqui, 1.012 a 1.020, né? Ali, 1.016, 1.018 é o que mais acontecia. Só que, dois, três dias caindo pressão, caindo pressão, caindo pressão, que foi antes de vir esse ciclone, né? O ciclone que deu na costa, que choveu muito lá na região de, aqui do litoral norte de São Paulo, teve, inclusive, fatalidades e tudo mais, enfim. Baixou para 1.005, pessoal, a pressão. E em poucos dias isso, né? Em três dias ela baixou de 1.016 para 1.005. Então, o peixe sente isso, o peixe fica mais letárgico, mas se você saber, souber, aplicar a técnica, escolher a isca, buscar o ponto, você consegue ter uma produtividade, sim. Não é aquela alta produtividade, que se tivesse em parâmetros normais para a época, mas você consegue, sim. Mas isso, o guia te ajuda, né? A, nesse dia difícil, buscar o caminho, né? Nem sempre, ou o guia, ou a referência, ou você mesmo, sozinho, vai conseguir que funcione no dia difícil. Mas a probabilidade de você fazer um dia difícil, ficar um pouco melhor, tendo técnica, é bem grande, tá? É bem grande. E é para isso que as referências funcionam. Então, olha, vou pescar não sei aonde, ó. Vou dar outro exemplo aqui, o pessoal aqui de Guape foi lá para a represa da Cachoeira da França. Foram lá para o rancho do Alemão, para o refúgio do Alemão, na Louca, há dois anos atrás. Resolveram ir e foram. Alguns alugaram, nem alugaram o caiaque, levaram tudo daqui e pagaram só o The Use lá para o Alemão. Enfim, e saíram pescando, né? Como achavam que tinha que ser, né? Como via na televisão, ou como tem a referência de pescar aqui no estuário. E foi bem frustrante para eles. A represa estava muito baixa, e eles não tinham a técnica para pescar em represas mais profundas. Acostumado aqui no canal, né? E o resto que você vê na televisão. Tucunaré da televisão dificilmente vai ser o Tucunaré aqui da nossa região. A não ser programas específicos, ó, a Serraria, tal, Cachoeira da França, da Fumaça, tal, que você tem os vídeos lá. A grande maioria dos vídeos de Tucunaré são Centro-Oeste, Amazônia, e aí a situação é diferente, tá? Situação é diferente. São lagos que não são tão profundos, são rios e tudo mais, e garapés, enfim. E aí, beleza. Aí, grande amigo meu, Levi, falou, ó, pô, vamos fazer uma pescaria. Ah, não gosto de ir lá, não gosto de ir lá. E o outro amigo, né, parceiro meu aqui do canal, o Edu falou, pô, vocês precisam ir lá, meu, tá, peixe tá, tá, fui lá, tinha peixe, peixe tava comendo e tal. Aí a gente vê algumas postagens de lá. Falei, Edu, pô, eu até tenho a curiosidade de ir, porque eu nunca tinha ido pra lá. Mas eu só vou se for com guia. Aí, falei com o Levi, o Levi falou, pô, mas, não, lá, não sei o que lá. Falei, não, vamos com guia, né, a gente vai saber os pontos e como, né, como pescar. Aí fomos com o Edu, foi um, um, peixe tava acasalado, né, tava de casal. Então a gente viu muito peixe no visual, coisa que eles não tinham visto na outra época, quando eles foram, na outra oportunidade. Tivemos algumas capturas e, ah, pegamos os pontos e as técnicas. Isso foi o principal. Então, represa mais profunda, então, que tipo de disco usar, como atacar cada tipo de situação, né, a grota, como a gente varre. A grota ainda é mais fácil de varrer, né, mais fácil de ser o normal. Mas, tipo, nas partes de paredão, como é que é abordar e tal. Então, assim, foi uma troca de informação e de experiência e de absorver o conteúdo muito, muito rica, tá, muito rica. E, nesse caso, o Edu é brother, foi com a gente como um guia, mas, assim, não tivemos que pagar nem nada. Mas, se a gente tivesse que pagar, eu acho que também seria um ótimo investimento. Por quê? Senão você vai, fica se batendo na represa, à toa, sem ter muita referência de como trabalhar, quisca usar, cor, tamanho, né. Então, toda a parte do pré-pesca também foi feita, junto com ele, como referência, como guia, vamos dizer, tanto faz, né. Porque, ó, o que que eu levo, Edu? Ô, pô, Chibu, tal isca, tal isca, meu, quer levar, leva, mas não leva muito, porque não é muito a cara de usar lá, né. Ó, usa barbelas maiores, isca suspende, isca sinking, leva um pouquinho de soft, mais pesado, pra buscar atrair nos locais mais profundos. E, assim, foi super rica a instrução e foi assertivo desde a saída de pesca, né. Então, a gente já foi com equipamento apropriado, adequado, e isso nos permitiu que tivéssemos uma boa experiência. Independente de ser, de repente, no pesqueiro, o pesqueiro também eu fiz a mesma coisa, olha, fui por três irmãos, aí, pra bater tucunaré e os peixes maiores. Nos redondos, né, com os tambas e tal. Pessoal, o que eu assisti de vídeo e o que eu busquei de informação de gente que pesca lá, naquela época do ano, foi absurdo. Eu fiquei estudando uma semana, dez dias, pra saber o que levar, saber como trabalhar a quisca, utilizar o tucunaré. Quando eu fui, também tava acasalado lá, mas tive captura. Ah, inclusive, preciso retornar lá, porque agora já deve ter soltado a filhoteira, já deve ter liberado a filhoteira, né. E o peixe vai tá um pouquinho mais ativo e sem proteger a prole. Preciso voltar lá também. Enfim, pessoal, seja humilde, né, busque as informações, entenda que pra um guia, ele não tem obrigação de te passar, através de uma consulta informal, o conhecimento, tá. Não, não é pra isso que ele, ele foi, é a profissão dele, né. Se você, por exemplo, é um dentista, você não vai, o cara vai lá e fala, não, faz aqui, aqui, ó, você é meu amigo, pô, eu te conheço pela internet, ela faz uma obturação, ó, um carro, né. Vai lá e fala, ô, pô, troca amortecedor pra mim aí, pô, seu amigo e tal. Tem que entender que é o trabalho dele, tá. Então, é, não, não se chateie e não chateie o guia querendo informação gratuita, tá. É, mas as pessoas que você pode usar como referência são outros pescadores, pescadores locais, pescadores frequentadores dos locais onde você vai pescar, aí você pode carimpar aí uma informação, um pouquinho de informação, sempre tendo, né, pessoal, um pouco de bom senso de não atrapalhar, não, não, não ficar toda hora, né, buzinando na, na, no ouvido do cara, é, sobre informação, sobre dúvida. Tente pegar um pouquinho mais a, ser mais objetivo, né, fazer a consulta de uma forma mais objetiva. Eu tenho bastante paciência, eu acabo, é, falando bastante com as pessoas, mas nem todo mundo tem essa paciência, disponibilidade, tempo, enfim. É, e outra coisa, pessoal, vai pescar com um guia, ou vai pescar com uma pessoa de referência, vá de cabeça aberta, tá. Vá de cabeça aberta. Vá, é, apto e disposto a aprender, a absorver o conhecimento, a absorver a técnica, porque ele tá ali pra isso. Agora, se você for teimoso, às vezes, o próprio cara que tem o conhecimento se fecha, porque sabe que não adianta ele ficar falando pra você, ó, faz isso, faz aquilo, usa isso, usa aquilo, que você vai usar o que você quer, tá. É, então vá, sim. E, abra também a cabeça, de que se o, 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 o guia falou, olha, põe aí, escatar o cortal, tá. Isso daqui eu vou falar com base, de um grande amigo meu, companheiro de pesca, que é o Paulo Ferrarini. O Paulo, pesca comigo há bastante tempo, mas o Paulo, tinha, e não sei se ainda tem, faz um tempinho que a gente não pesca junto, faz um tempo que ele não pôde, não tá podendo pescar, tá de filho novo e tal, aí, você vai lá e fala, ah, Paulo, põe tal isca, tal cor. Aí, ele pega uma alternativa, ele tem a isca e a cor, ele fala assim, e essa daqui, será que não dá certo? Quando o guia fala, pessoal, é porque ele fez a leitura do local, ele fez a leitura, e ele tá indicando que ele utilizaria, o que que ele acha do seu acervo, às vezes, né, que vai casar melhor com aquela situação, então, se ele já falou, né, é desnecessária a pergunta, será que essa outra dá certo? Porque ele, por educação, muitas vezes vai falar, ah, não, tenta aí, mas tipo assim, na cabeça dele, ele tá pensando, pode tá pensando, deve tá pensando, pô, eu falei pra qual isca usar, você quer usar, você deve usar, provavelmente, talvez não dê bom, a probabilidade de não, de não funcionar muito bem, é grande, porque o cara tem o conhecimento, a leitura, e a aplicação, tá, então, isso é bem importante, tá, eu já vi guias que, quando você faz isso, o cara já começa, se preocupar menos, e te indicar alguma coisa, por quê? Porque, viu que a pessoa, não é uma pessoa que acata, o guia, então, ele tá querendo ali, uma pessoa que só que coloque no ponto, e ele quer fazer a pescaria do jeito dele, tudo bem, o guia entende isso, né, que é um cliente que, já sabe de tudo, ou que acha que sabe de tudo, e beleza, ele não vai ficar, falando e colocando, o cliente, em uma situação diferente, ou que vai ficar contrariando o cliente, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.